Olá pessoal, lembrei da cliente que ela tinha mandado um recado que era pra eu buscar o dinheiro na casa dela, normalmente ela manda a Zelly. Aí agora eu que inventei de olhar lá, disse que ela tinha mandado a Zelly, depois fui no mensagem dela, era pra eu buscar o dinheiro. Eu liguei pra ela e vou lá buscar. Olha o dinheiro. Sou eu mesma. Sou tão conforto do Halloween. Enfim, gente, a Inês tá aqui atacando sem parar, né? Não está muito frio agora porque não está ventando. Tá, tô vestida tipo cebola. Estou com uma blusa de manga curta, mais duas blusas, mais um casaquinho, ó. Esse casaco é dupla face, tá? De um lado é de onça e do outro é de um assim. Peraí. Esse é um dinaralzinho, tá vendo? Esse é o boquinho vazio. Cachecol, né? Pra aquecer o pescoço. Toca na cabeça, né? Porque senão você já viu. Tô aqui pra ficar com dor de ouvido. Depois de velha, vai ver a dor de ouvido. Brinquinhos. Ó, o boquinho da luz. Eu tô indo na casa da cliente ali. Vou pegar tudo isso dela. É, é de carro. Ah, não vou ver não que tá. É de grande. Caralho adulto. Porque aqui é assim, né, gente? Assim, 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 hein? Aí depois vou lá na Elisa. Como essa menina que trabalha... Às vezes ela trabalha à tarde, né? À noite toda. Aí como essa cliente... Que vai de babysitter, então ela já tá mais cedo, né? E eu até perguntei se ela já tava dormindo. Ai, como é muito deserto, tá vendo? Eu vou chamar pra ela, tá bom? Beijos, tchau! Beijos, tchau!